Nova reviravolta no caso de Vincent Lambert, o enfermeiro francês tetraplégico em estado vegetativo há uma década na sequência de um acidente rodoviário. Numa decisão que é uma vitória para a mulher e doutora legal, o Supremo Tribunal Francês decretou que os médicos podem parar a alimentação e hidratação artificial que mantém Lambert com vida. A máxima instância anula assim a decisão de um tribunal de recurso que tinha ordenado a sua manutenção em vida. O advogado da esposa de Lambert explicou que não há mais recursos possíveis em território francês. Mas os advogados dos pais do enfermeiro disseram que vão pedir ao Comitê da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência que intervenha junto do governo francês.